Música Então nós recebemos há umas duas semanas uma cartinha, duas cartinhas na verdade, dizendo que as crianças gostavam muito do corpo de bombeiros e gostariam de receber um carrinho. E nós nos organizamos ali no quartel, fizemos um rateio ali com o pessoal, fizemos uma coleta e compramos dois carrinhos. Um está sendo entregue hoje e o outro nós entregaremos ainda até o final de semana. A outra criança ela está viajando, isso é um prazer para nós fazer, poderíamos fazer mais e gostaríamos de fazer mais. Fazemos o que podemos pela população no nosso dia a dia, no combate a incêndio, no atendimento pré-hospitalar e a tendência nossa é sempre participar mais da comunidade. É muito bacana, o sorriso da criança, você percebe que não tem dinheiro que pague isso. Ele sempre gostou de bombeiro, né? Ele deu uma polícia e ele fala que é um bombeiro, viu uma ambulância e ele fala que é um bombeiro. Ele tem uma ideia de levar para ele a cartinha para ele realizar um sonho para o bombeiro, pegar um presentinho para ele. Tchau, neném. Tchau, Vi. Tchau, Vi. Tchau, Felicidades. Tchau. Obrigada, Valerio. Tchau. Tchau. E aí.